É pessoal, Gustavo Oliveira aqui novamente Vim trazer para vocês um assunto mais interessante Que eu acho que é o arraçoamento Que muita gente pensa que peixe é só colocar na água E jogar ração e ele comer e pronto Mas não é bem isso No arraçoamento ele tem Umas partes interessantes a ser observado Com isso eu citei Um dos principais pontos do arraçoamento Que é identificar a fase de vida do peixe O tamanho que o peixe se encontra A quantidade de ração que se é ofertada Isso aqui tem que ser calculado O horário de colocar essa ração Qual o tipo de ração a ser ofertada Não é toda ração Não é qualquer ração que você vai lá no mercado Compre e joga, não é assim Tem que ter o seu objetivo Ser bem analisado E observar o comportamento do peixe Antes, durante e após o arraçoamento Isso é fundamental Isso aqui Eu poderia fazer aqui Vou tentar reduzir o máximo possível E quem tiver dúvidas sobre esse assunto Deixe seus comentários logo abaixo Desse vídeo E também compartilhe com outras pessoas Que estão cultivando Que queira Que estão fazendo de forma Que estão fazendo de forma errada E agora vamos aprender de forma correta Tá bom? Então vamos lá Primeiro item Fase de vida do peixe O peixe ele se encontra na fase A primeira fase que a gente encontra ele É alevino Tá? Primeira fase é alevino A segunda fase Alevino Juvenil E adulto Tá bom? Tá certo? Então isso aqui são todas as fases De que a gente mais encontra Tá? Então essas aqui são as três Fases Com isso Com isso eu vou ter o tamanho do peixe Na fase alevino O meu peixe Ele vai chegar a um peixe De meia grama A um grama Até dez gramas No máximo quinze gramas Tá? Então ele já vai comer Um tipo de Ele já está um peixe De um tamanho diferente Então ele já está um peixe De cinco De meia grama A dez gramas Então a ração dele Já é uma ração Totalmente diferente Tá? Então ele já tem Um tipo de ração Tá? E quais são os tipos de ração? A gente encontra O primeiro tipo de ração É a ração inicial Que a gente chama Ração 50% De proteína bruta Vão encontrar Realmente ela assim O que que acontece? Essa ração de 50% De proteína bruta Geralmente ela importa Por isso que eu não aconselho Você comprar alevino Muito pequeno Alevino de meia grama Já é uma alevino Que vai dar uma despesa Maior pra você E vai aumentar O tempo de cultivo Com isso Se tiver como você Comprar alevinas Acima de três gramas É o ideal Porque você já vai começar A ofertar Ração de 40% E ela já vem A ração Pelotizada Tá bom? Ela vai dar A reestrusada Que é aquela ração redonda Ela já vem redondinha Qual é a ração Com peixe? Vamos aqui o tamanho O peixe de meia grama De uma grama e meia A três gramas Tá? Ele vai consumir Uma ração De 1.9 A dois milímetros Isso é o tamanho Deles ideal Tá? De ração Ela é uma ração De 40% Ela já vem Estrusada Tá? Você vai encontrar Geralmente você encontrar No mercado Ela é da ração Mais cara que tem Porque quanto maior A proteína bruta Na ração Maior vai ser O valor da ração Tá? Então o tamanho Qual o tamanho dele? De 1.9 Um peixe já De 5 grama De 5 grama A A 10 grama Ele já vai comer Uma ração De 2 2,3 milímetros Tá? Com ração também De 40% De proteína bruta Tá? Já vi muita gente Comprando peixe Não tem ração pequena Na cidade Onde ele está Enfim O que ele vai colocar? Vai comprar Uma ração grande Uma ração de crescimento E vai colocar A seguinte De forma Ele vai colocar Ela quebrada Com isso Eu vou Prejudicar a qualidade De água E consequentemente Vou aumentar A amônia do viveiro Com isso Eu vou trazer Prejuízo futuramente Então eu vou estar Desperdiçando dinheiro Porque eu vou estar Quebrando as proteínas As proteínas Essenciais Que tem ali Tá bom? Então Essa é a parte importante O tamanho da ração Quais são os tamanhos De ração Que a gente tem hoje Gustavo? Só mostrar aqui Para vocês Hoje a gente tem Os tamanhos de ração Da seguinte forma A gente tem ração De 1.9 milímetros De 2 milímetros 2,3 milímetros De 3 a 4 milímetros Isso na realidade Vem no saco de ração Tá bom? De 4 a 6 milímetros Que o pincel falhou Deixa eu pegar aqui Um pincel Mais ou menos 4 a 6 milímetros Tá bom? De 6 a 8 milímetros E de 10 E de 8 a 10 milímetros Tá? Esses são os tamanhos De ração Quais são as fases? Essa aqui é a fase inicial Tá bom? De 1.9 milímetros Essa aqui é a fase já Inicial Que chegou o peixe Já iniciou aqui Aqui ele já vai Um peixe maiorzinho Um pouquinho Juvenil Aqui já está um peixe Nesse tamanho O peixe já na fase De crescimento já O tamanho dele já está Em média de 30 De 30 a 45 gramas Nesse tamanho De 3 a 4 Tá? Ele vai até 100 gramas Aqui ó 150 gramas Tá bom? Aqui ele já está Um peixe maior Que ele vem até Até de 150 A quase 150 gramas Ele já vem Comendo essa ração E aqui de 450 A 750 gramas E aqui de 8,50 Ele já vai Ele já vai Com o tamanho já Aqui já De 8 a 10 milímetros Ele já vem Com o tamanho De 750 gramas A 1,2 kg Tá bom? Então esse aqui Qual é essa ração aqui? Essa daqui É interessante Que ela seja 40% Aqui 40% Nessa fase aqui Eu já venho Para 36% O que é porcento Gustavo? É proteína bruta Tá bom? Então essa ração Ela tem que ser Um peixe até 150 gramas Ele comece aqui A ração de 36% Aqui de 32% Aqui de 28% E aqui de 28% Tá? Lembrando vocês Essas fases iniciais Elas consomem Menos ração Mas ele também O valor dessa ração É mais cara Por causa da proteína bruta Então quanto mais proteína bruta Eu tiver Mais cara vai ser minha ração Tá? Então Isso aqui é o que acontece São os tamanhos De ração Encontrado no mercado Tá? De 1,9 De 2,3 milímetros De 3 a 4 milímetros De 4 a 6 milímetros De 6 a 8 milímetros E de 8 a 10 milímetros Tá? Gustavo Existe ração De 6 a 8 milímetros De 32%? Existe sim Abaixa fazer o pedido No fornecedor Porque tem muita gente Hoje que não está Ofertando mais ração De 28% Dependendo do ciclo E dependendo do sistema Que você está cultivando Se estiver cultivando Sistema de alta densidade Eu não aconselho a usar 28% Você pode estar usando 32% até o final Existem algumas pesquisas Que dizem que o peixe Ele tem um rendimento Mais rápido Ele cresce mais rápido Tá certo? E a carne E ele aumenta O seu potencial de filé Então mas Isso só é pesquisa Não que eu testei Eu uso sempre isso aqui Nesse sistema Tá? Porque essa ração de 28% É aquela Então é a ração mais barata A ração de crescimento Aqui ó Aqui é a ração inicial Aqui é a ração de crescimento Aqui é a de 36% a 32% E de 28% já é a terminação Tá? Já é a fase adulta Chega na fase adulta do peixe Tá? Então O tamanho Você já viu A fase de vida É a levina juvenil E adulto Tá bom? E a quantidade a ser ofertada Agora aqui Que é o O grande X da questão A quantidade a ser ofertada Ela vai depender Da tamanho da biomassa Do seu viveiro Tá? O que é a biomassa? A quantidade de peixe Que tem por metro quadrado Por isso que é importante Você ter Ter ali no mínimo Fazer uma biometria De 15 dias Ou de 30 dias Pra saber Porque é o seguinte Pra eu me calcular A quantidade de ração A ser ofertada Eu faço o seguinte cálculo Se for nessa fase aqui É de 7% Na fase aqui É de 7% Essa aqui De 6% Da biomassa Essa daqui De 5% Da biomassa Já eu explico pra você Deixa eu apagar aqui Fica mais fácil Pra gente Pra gente saber Isso aqui Eu vou só apagar Isso aqui Pra não ficar tão Quadrado pequeno Aqui de 7% 6% 5% Aqui já vem 4% Enfim Aqui já vem Em torno de 3% E no final Termina 2% O que significa 6% Aqui vocês calculam Vocês vão colocar Em média De 7% Da biomassa Total O que é a biomassa Total Calculo Vocês pegam Vamos dizer que eu tenho 10 mil peixe Multiplica A média dele Vamos pôr que seja 5 gramas Então multiplica Aqui Pela média Enquanto o valor Aí vocês colocam 7% Dessa quantidade Dessa Dessa biomassa Aqui no caso Vai dar 50 kg de peixe Tá certo 50 kg de peixe Pega 7% Dele Vai dar X valor Então Então é só fazer Esse cálculo Vocês colocam Ele aqui Quem tiver com dúvida Pessoal Eu tenho uma tabela Que é automática Tá bom Eu sei que ele faz Automatizado E já deixa tudo No ponto Essa tabela É gratuita No canal Vocês puxaram Eu vou deixar O vídeo aqui em cima Mas ele Tem um vídeo Que explica Como fazer Esse cálculo Aqui Tá bom E lá até melhor O controle De isotécnico Tá De crescimento de peixe Então É em cima Disso aqui Então De determinada fase O tamanho da ração É o tamanho do peixe O tamanho da ração E a quantidade De ser ofertada diária Tá bom Aí eu pego Essa biomassa E encontro A quantidade de ração A ser ofertada Então eu coloco 5% da biomassa Total Dessa ração Dessa ração Tá bom Então esse É como a gente faz Tá Então vamos lá Sim Descobri a quantidade Vamos supor Que eu vou fazer Aqui um cálculo Deixa eu venho aqui Pegar o meu celular Beleza Aí vamos supor Eu tenho aqui Eu tenho 10 mil peixes Eu cheguei aqui Na fase Na fase Aqui de Nessa aqui Nessa fase De 4% Então se eu tenho 10 mil peixes É só mudar aqui Eu tenho 10 mil peixes Do viveiro E eles estão No tamanho Eu disse que eu ia usar Essa fase aqui Né Essa vem daqui Então eu estou usando Essa fase aqui De 4% Eles estão com o tamanho De 450 gramas Tá bom Então se eu tenho 450 gramas Vamos arrumar Aqui a calculadora Pra nós Vamos lá 10 mil Vezes 450 gramas Vai dar 4.500 Quilos De peixe Tá bom Essa aqui É a minha Biomassa Então quanto é Que eu vou ofertar De ração De Ração De 32% Com gramatura De 4 A 0.6 milímetros Tá Então eu vou calcular Quanto 4% Então 4.500 Vezes 4% Dá o que? Dá 180 Quilos De ração Por dia Entendeu? Então pessoal A ração Ela é dos fatores Que representa De 60 A 70% Ou 50% Do custo Da ração É o que mais Se consome Na Piscicultura Tá Então eu vou ofertar Diariamente De 180 Quilos De De ração Por dia Beleza Aí eu descobri A quantidade Tá Então eu vou calcular 180 quilos De ração Qual é o tamanho Da ração? De 4.6 milímetros Com porcentagem De 32% Então essa ração Vai ser ofertada Diariamente Gustavo Quais são os horários De ração Para essa modalidade Se oferta No mínimo Três vezes Tá Então eu divido Essa quantidade Para três vezes Vai dar 60 quilos 60 quilos Por vez Quais são os horários De ração Então Vamos lá Qual é o horário? Essa é a parte Fundamental Do cálculo Vou botar aqui O celular Então o horário É esse que muitas Pessoas erram Geralmente as pessoas Não prestem atenção No dia Então Se o peixe A qualidade de água Ela tá boa O horário Ele fica Geralmente 28 horas 11 horas Tá certo E as 14 horas Gustavo Por que não bota No final da tarde? Porque no final da tarde Eu tenho que ter Um desequilíbrio Mais na questão Da qualidade de água Tá certo? O peixe Ele não absorve muito Porque já tá No final do dia Então é bom pegar Sempre os inícios Do dia Não pegar Não aconselho Pegar 6 horas da manhã Nem 7 horas da manhã A não ser Que se é um peixe pequeno Já peixe grande De 450 gramas Não aconselho Tem as vezes Pessoal Dependendo da qualidade De água Da temperatura Da água Eu só coloco 2 rações por vez Por dia E se eu ver Que a qualidade O oxigênio Está ruim Não tenho renovação De água Não tô tendo Amônio Está alta Eu nem faço Essa Nem faço Arraçoamento Nesse dia Então O controle Arraçoamento Da ração É muito importante A ração Ela faz O seu peixe Crescer Mas ela também Pode matar Se você não tiver O controle De qualidade Da água Tá? Todo mundo Vejo muita gente Jogar ração Chega lá O peixe Tá em cima Pensa que o peixe Tá querendo Comer Mas ele não Tá querendo Ele tá querendo Sobreviver Ali Esperando Pegar algum oxigênio Isso são os pontos Os pontos principais Aí a pessoa Vai lá Joga ração Ele vai comer Mas também Pode esperar Que no outro dia Amanhecer Muito peixe morto Então Esse detalhe Então geralmente Se for três vezes São esses horários Quatro vezes São oito Dez horas Pode botar aqui As treze horas E pode ser As quinze horas Tá? Se isso aqui For quatro vezes Aconselho Esse horário Vai depender de que Na minha região Aqui é quente Geralmente Eu uso esses horários Mas aí é frio De você Se alguém tiver Na região fria Tem que ver O horário De vocês Mas geralmente É esses horários Quatro vezes Cinco vezes Aí cinco vezes Eu venho pra cá Pra doze horas Aqui eu venho Pra quatorze horas E depois Dezesseis horas Não aconselho Botar Além de dezesseis horas Dezesseis horas Pra trás Entre dezesseis E oito horas Tem que ser ofertado Tá? Devido a vários fatores Que tem na qualidade De água Que esses são Os melhores horários Tá? Sempre tá dentro Desse intervalo De tempo Nunca ser A mais Por exemplo À dezoito horas Já vi muita gente Queira raçoar à noite Não faça isso Você tá prejudicando O crescimento do seu peixe Tá? Ele não vai absorver A quantidade de nutrientes Que tem na ração Tá? Outra coisa O tamanho do peixe Isso aqui já é De acordo com o tamanho do peixe A gramatura Esse daqui Um peixe de De cento e cinquenta gramas Se alimenta tranquilamente Dessa ração Agora se você colocar Um peixe de cento e cinquenta gramas Colocar um peixe De uma ração De dez milímetros Ele não vai se alimentar Ele vai ficar roendo Quantas vezes você vai encontrar aí Os peixes Se alimentando em cima da água Vou voer na caroço De ração Ali é perca de energia Tá? Ele fica perdendo energia Para se alimentar O correto é Se alimentar de uma vez logo Tá? Já Da primeira vez Já Engolir já A ração Tá certo? E outra coisa importante Observar O comportamento do peixe Durante o raçoamento Antes e durante Eu já acho que Eu já falei nos vídeos anteriores Na questão de olhar O peixe Cinco horas da manhã Analisar cedo Como é que o peixe Tá se comportando Se o peixe Estiver em cima de manhã Consumindo oxigênio Tentando pegar oxigênio Na coluna d'água Não faça ração Naquele dia Vai resolver a qualidade De água do seu viveiro Se ele tá com falta Se ele tá ali Amanheceu em cima Alguma coisa tá acontecendo O que tá acontecendo? Ou é falta de oxigênio Ou a manhã tá alta Alguma coisa tá acontecendo Pra ele tá lá em cima Geralmente é Falta de oxigênio Tá? O que causa isso? O que causa falta de oxigênio É o mau dimensionamento Do sistema de vocês Do tanque Do filtro Enfim Da fazenda Em que a pessoa Não sabe calcular A capacidade de suporte Pro viveiro Pensa que colocar 10 peixes por metro quadrado É vantagem Às vezes pode ser desvantagem Tá? Dependendo da capacidade De suporte Então Se o peixe Amanhecer o dia Na coluna d'água Aqui em cima Nesse dia Vocês nem alimentam o peixe Vão cuidar Da qualidade de água Vão fazer a renovação De água Vão fazer alguma coisa Pra poder melhorar Que esse peixe amanheça Qual o ideal? O oxigênio Pro peixe crescer O oxigênio 5 horas da manhã Pessoal Ele tem que dar Em torno de 4 miligramas Por litro Tá certo? Esse é o ideal Só com isso aqui A gente identifica Se o peixe Ele vai crescer Bem ou não Vocês podem ter certeza Que se 5 horas da manhã O oxigênio Tiver 2 miligramas Por litro O seu peixe Naquela semana Ele não vai crescer Ele vai só comer Mas ele não vai ter rendimento Com isso Você vai perder Dinheiro Então Só pelo oxigênio Eu consigo identificar A outra coisa Amônia Se a amônia Estiver A limite tóxico Tá bom? É outro fator Que danifica Também o crescimento Do peixe Tá? Mas o oxigênio É um dos principais Que eu observo Se ele tiver baixo Pode olhar Que o FCA dele Vai diminuir Vai aumentar Que é o fator De convenção alimentar Depois eu ensino a vocês Como calcular E o que observar Eu acredito Que está programado Um vídeo para vocês Na próxima semana Falando sobre Como calcular E identificar Pontos críticos Da piscicultura Só através do FCA Tá bom? E do Do controle De zootécnico Do tamanho Do peixe De desenvolvimento E tudo E acho que eu vou postar Esse vídeo Ele vai ficar Um vídeo grande Tá? Um vídeo no mínimo De uma hora Porque eu vou explicar Tudo, tudo E com isso Vocês vão ter Muito, muito Conteúdo Para pôr em prática Só com esse vídeo Vai ser grande Eu prometo a vocês Que vai ser grande Porque é muito conhecimento Só no vídeo Só Tá? Então pega a caneta Pega a caneta Anote tudo Porque o que eu passo aqui É algo real Nada fictício Nada de teoria Tudo é prática E traz resultado Então Observar o peixe Quando você observar o peixe 5 horas da manhã Olha a siloxigência Se não tiver Mas observa o comportamento Do peixe Se ele está em cima Da água Quem cria peixe Sabe como é que ele Funciona em cima Tá? Aí Vamos supor Quando a gente chega No viveiro O peixe Geralmente Para botar a ração Geralmente ele fica Todo aqui em cima Ele já fica Em cima da água Então se ele estiver Aqui no comportamento Normal Arraçou ele normalmente Tá? Aí quando você arraçoar Você arraçou o peixe Observa como é que ele Está se alimentando Se ele está se alimentando Bem Com a mesma velocidade Que ele se alimentou Nos dias anteriores Tá? Aí quando dá Com 10 minutos Você volta lá No viveiro Ou no tanque Olha essa ração Foi consumida toda Se ela não foi consumida toda Então você tem que Reduzir Essa ração Se você colocava 60 kg Ofeste agora Só 40 kg Tá bom? Por que Gustavo? Porque o peixe Está dando sinal Que a quantidade de ração Que você calculou Está sendo Além do Do que ele permite Para se alimentar Então com isso Já diminui Porque aí se você Estiver colocando Você já diminui 20 kg Tá bom? Então com isso Você já tem uma Redução de custo Tá? É Aí você vai acompanhando Não quer dizer Pessoal outra coisa Eu calculei aqui 60 kg Não quer dizer Que esse 60 kg Vai ser consumido Então isso aqui É uma base Para ser acompanhado Não quer dizer Que é determinante Então quem vai dizer É o seu olhar Por isso que eu digo Eu posso ensinar Qualquer um Criar peixe Mas cada um Vai desenvolver O seu método De criar Porque é na prática Que a gente consegue Realmente de fato Descobrir Cada tipo de manejo Para cada propriedade E a outra coisa Eu ensino os princípios Tá bom? Quem vai desenvolver A técnica De como cultivar De fato É a pessoa na prática Porque cada propriedade Cada propriedade Tem as suas qualidades Tá? Tem as suas peculiaridades Por quê? Porque Às vezes a gente tem Um viver aqui de lado Um do outro É a mesma pessoa Que toma de conta Mas o desenvolvimento É totalmente diferente Por quê? Porque as características São diferentes Não Isso é que acontece Muito demais Tá? Então O produtor Cada propriedade Vai ter seu Tipo de manejo Às vezes Nem sempre que dá No certo no vizinho Vai dar certo na sua propriedade É você que tem que Ficar atento A esses detalhes Então pronto Então depois A ração Coloquei a ração E depois O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar Se sobrou ração Ou não E se o peixe E outra coisa Terminou a ração O peixe ficou em cima Aqui se alimentando ainda Então Terminou o raçamento Aí o peixe se alimentando Tem a observar Às vezes ele fica filtrando Ali micro água Às vezes ele fica filtrando Algum pó de ração Pra ficar Analisando esse detalhe Do peixe O que é importante O peixe Pessoal Ele conversa Nesses comportamentos dele Então por isso O precicultor Sempre tem que estar atento Se no caso Você tem um arraçoador O arraçoador Tem que ser treinado A observar Esse tipo de detalhe Que isso é muito importante Então pessoal Esse é um pouco De controle de arraçamento Não falei tudo Porque não tem condição De falar Porque senão Eu ia falar Muito grande O vídeo Mas eu vou seguir Deixe os comentários Deixe o comentário De vocês embaixo Deixe dicas Do que é o próximo vídeo Que vocês querem Sobre qual é o tema E também Compartilhe esse vídeo Com alguém Que queira realmente Aprender E ajude alguém Que as vezes As pessoas Estão com problemas E não sabem Entra na psicultura E não preste atenção A esses detalhes Tá bom E o próximo vídeo Vai ser um vídeo grande Fique atento Ele vai ser um vídeo De uma hora Porque ele vai ser Muito conteúdo Muito conteúdo mesmo E Mas vai ser um vídeo Muito interessante Muito mesmo Tá Então é isso Valeu Até o próximo vídeo Se você gostou Desse vídeo Deixe seu comentário Se não Deixe seu like Se não Deslike Tá Então é isso Até o próximo vídeo